Olha só, meu amor. O que você acha da gente ligar pra sua irmãzinha pra saber se a mamãezinha dela já morreu ou se tá só fazendo uma horinha extra nesse mundo? Ah, mas se ela estiver viva, não se preocupe não, porque mamãe ajeita tudo. Quem, André? Você? Sim, minha bonequinha sou eu e eu tô apavorada com o que aconteceu com a Vitória. Eu queria muito ir pro hospital, mas eu tô com náuseas e o médico disse que seria melhor eu ficar em casa pra descansar um pouco. E eu acho que eu comecei a passar mal quando eu soube o que aconteceu com a sua mãe. Kendra, por favor, se cuida. Você tem que pensar no seu bebê. É, a minha mãe saiu bem da cirurgia, mas temos que esperar pelo menos 48 horas pra saber se ela tá... se tá bem. Vai dar tudo certo, bonequinha. E como tá o seu pai? Eu imagino que ele deva estar muito abalado. Eu tentei ligar pra ele algumas vezes, mas só cai na caixa postal. É, meu pai tá deprimido demais. Tá mega destruído, como todos nós, é claro. E eu imagino que o Roy tenha ficado contigo o tempo todo. Não, não, ele foi embora tarde, ele tinha que treinar e... Além disso, é difícil admitir. Mas, na verdade, foi melhor. Eu acabei de chegar do hospital e o Guzmãozinho ficou comigo o tempo todo. Nick, cuidado com o Guzmão. Pode ser que com essa coisa da sua mãe e você estando mais vulnerável, ele tente se aproximar de você de novo. E você já sabe que ele é um interesseiro e só quer o dinheiro dos Balvaneira, não é mesmo? Amiga, ele é um lobo na pele de carneiro. Eu... Eu sei, Kendra. Felizmente, eu tô ligada nisso e eu me lembro mais do que bem que tipo de pessoa o Guzmão é. Nick, sou eu. Posso entrar? Kendra, eu tenho que desligar. É, eu escutei. Nick, não esquece que o Guzmão é um oportunista. Não se engane com ele. Tchau. Entra, Guzmão. Tá tudo bem? Olha, é que eu não conseguia dormir. Não sei. Desculpa, eu não devia ter vindo te incomodar. Não, 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 não. Fica, por favor, eu também tô sem sono. Eu tô preocupado com você. Quero saber se tá mais tranquila, se eu posso ajudar em alguma coisa. Talvez você não queira ficar sozinha essa noite. Nick, não esquece que o Guzmão é um oportunista. Não se engane com ele. Não, não. Não, 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 não. Não se preocupe comigo. Que acha de ir atrás da moça que você tá saindo, hein? Ela deve tá com saudade. Não se preocupe comigo. Eu vim aqui porque eu sou pago pra cuidar de você. Boa noite. Espera, King Kong. Só por curiosidade... Essa moça tem... Dinheiro? Ela é rica? É, o pai dela é milionário. Muito mais que os Balvaneira. Então, se você precisar de dinheiro, me avisa. É, o pai dela é milionário.